Olá, seja bem-vindo ao vídeo tutorial Criando Atividades no Google Sala de Aula. Uma vez no ambiente do seu Google Sala de Aula, escolha e clique no rótulo de identificação da turma de seu interesse. Feito isso, surgirá a tela do mural da turma escolhida. Na parte superior da tela, localize e clique na aba Atividades. Após clicar, surgirá o ambiente de criação, onde é possível elaborar e criar diversos tipos de atividades. Para isso, localize e clique no botão Mais Criar. Em seguida, surgirá uma aba contendo vários tipos de possibilidades de criação de atividades, como Atividade, Atividade Conteste, Pergunta, Material e Reutilizar Postagem. Perceba que ao final desta aba, há a opção Tópico, que permite a criação de tópicos organizacionais neste ambiente de criação, para onde as atividades elaboradas devem ser direcionadas após a sua criação. Para criar um tópico, localize e clique em Tópico. Na sequência, surgirá um campo que deverá ser preenchido com o nome do tópico a ser criado. Após preencher este campo, localize e clique em Adicionar. Surgirá então o tópico criado em seu ambiente de criação de atividades. Feita a organização por tópicos, segue-se a criação de atividades. Para criar uma atividade, localize e clique no botão Mais Criar. Ao surgir a aba de opções de atividades, localize e clique na opção Atividade. Aparecerá uma tela onde é possível elaborar esta atividade. Perceba que há campos editáveis, como o campo Título, onde é possível escrever o nome da atividade, e o campo Instruções, onde se pode escrever o direcionamento para a realização da atividade em questão. Caso queira anexar um arquivo já criado anteriormente nesta atividade que está sendo elaborada, basta clicar no botão Adicionar. Localize e clique no botão Adicionar. Aparecerá uma aba com quatro possíveis locais de onde você pode buscar o arquivo que será anexado. Do Google Drive, ou através de um link copiado de uma página da internet, ou de um diretório do seu próprio computador, caso clique em Arquivo, ou ainda direto do YouTube. Caso queira criar uma atividade do zero, utilizando os diversos aplicativos de criação desenvolvidos pela própria Google, basta clicar no botão Mais Criar. Em seguida, surgirá uma aba contendo várias opções de aplicativos de criação de atividades da Google, como documentos, apresentações, planilhas, desenhos e formulários. Após anexar os arquivos de seu interesse, é necessário direcionar a atividade em questão aos seus respectivos destinatários. Para isso, localize os dois campos logo abaixo da palavra Para. O campo da esquerda permite definir quais as turmas que receberão esta atividade. Já o campo da direita define quais alunos da turma escolhida receberão esta atividade. Caso queira determinar uma pontuação para esta atividade, ou ainda sinalizar que a mesma não valerá ponto algum, localize e clique no campo Pontos para definir a opção do seu interesse. Se for do seu interesse determinar uma data e ou horário limites para a entrega das atividades, localize e clique no campo Data de entrega e defina os prazos de acordo com o seu planejamento. Como prática de organização, caso queira definir em qual tópico esta atividade será alocada após a sua criação, localize e clique no campo Tópico. Caso queira criar critérios de objetivos a serem sinalizados aos alunos quando estes acessarem a atividade, basta localizar e clicar no botão Mais Rubrica. Finalizados todos os direcionamentos, localize no canto superior direito o botão Criar Atividade. Perceba que no lado direito deste botão há uma seta para baixo. Ao clicar nesta seta, surgirá uma aba. Nesta aba, há opções como Criar Atividade, que permite a postagem imediata da atividade em questão. Programar, caso queira determinar uma data e horário futuros para a postagem. E ainda, Salvar Rascunho, caso ainda não tenha concluído a elaboração da atividade. Ao clicar em Criar Atividade, surgirá esta mensagem. Basta clicar em Criar Atividade, que você automaticamente retornará ao seu ambiente de criação de atividades, sendo possível observar a atividade criada, devidamente depositada no tópico previamente escolhido. É isso, até o próximo vídeo tutorial.